Olá, meu nome é Maíra França, eu sou terapeuta corporal e psicóloga. Esse vídeo é uma pesquisa que tem se desenvolvido na prática de oficinas de experimentação corporal com pessoas cegas e de baixa visão. Não tomamos a nossa percepção como pronta, finalizada, e sim como um processo singular, sempre em vias de se tornar em cada corpo. Esse trabalho carrega marcas do grupo de pesquisa Perceber Sem Ver, dos objetos sensoriais de Ligia Clark e da minha trajetória com as terapias corporais, shiatsu e maçoterapia oriental. No vídeo eu uso texturas, cheiros, temperaturas, vibrações e objetos que possam confundir nossos sentidos, trazer novas narrativas que permitem a fruição em várias partes do corpo.